Bombeiros Militars, boa noite Liguei para o Paramédico, não para a Polícia Militar Eu falei Bombeiro Militar Bombeiro Militar, é a gente do Bombeiros Pode falar, fala o que aconteceu Pode estar comparecendo a Polícia Civil aqui Eu acho que um desmaio Você está aí na DP? Na DP da Civil? Está ok, estou indo aí Obrigado Vamos só conferir aqui, a gente está com todas as seringas A gente tem todas Certo, vamos só lá fazer esse atendimento Vamos destravar a viatura Jogo rápido, tem que entrarmos com o cara boda Vamos marcar a DP da Civil Coloca o cinto, DP da Civil Vamos marcar, atendimento Vou ligar aqui agora, voa milhão O Policial Civil parece que desmaiou Passou mal lá na DP Estão jogando o servidor Zona Oeste, a RP Sou coronel dos Bombeiros Responsável pelo Corpo de Bombeiros na cidade Aqui é tentar o máximo E o mais rápido possível Sem estragar a viatura Sem entropelar ninguém Sem causar nenhum tipo de acidente Vamos, vamos Vamos entrar na próxima É lá na DP da Civil Um pouquinho longe do nosso batalhão A gente vai virar aqui agora na esquerda Tranquilo, para não bater Estamos chegando já na delegacia da Polícia Civil Tomar bastante cuidado nos cruzamentos Para não bater a VTR Não causar acidente E ó, cinto de segurança, galera Entrou no carro Você está dirigindo em viatura Cinto de segurança Aqui tem que ser rápido Senão a pessoa perde a vida Está começando a anoitecer Amanheceu, os grilos estão cantando ainda Ixi, o cara está aqui na frente Tem que ser rápido Vamos descer da VTR Desliga Fala jovem O que aconteceu com o seu colega aí? Mas desmaiou do nada aqui Deixa eu ver Você sabe Ele está trabalhando há quantos dias aí? Rapaz Bora jovem Sabe não? Vamos lá Respira Vai jovem Vamos Vamos 4, 5, 6, 7, 8 Levanta filho Boa garoto É isso Ixi Calma aí Vamos lá Não, você vai levantar irmão Você tem um monte de conta para pagar Espera aí Aguenta aí Que seus meninos estão te esperando em casa Bora garoto Vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 9 Levanta cara Vambora jovem Vamos garoto Isso Fala comigo irmão Está com sede, está com fome O que você está sentindo? Dor de cabeça? Guerreiro Fala comigo Guerreiro O que você está sentindo? Consegue falar? Deixa eu tentar fazer um Vamos ver se eu consigo ver o que ele está precisando Chega Aí, afasta só um pouquinho dele aqui Um pouquinho de lê-se aqui Seringa Seringa A negativo Vamos lá Seringa A negativo Fala comigo jovem Tem quantos dedos aqui? Sete Sete? Calma aí Calma aí Não, espera aí Espera aí Você está Pronto, espera aí Qual que é o seu tipo sanguíneo? Você sabe? Cara Eu acho que é A negativo Se não me engano A negativo Beleza Vamos descobrir aqui agora Vira de lado um pouquinho Seu braço aí Só de lado um pouquinho Aguenta aí Você não está usando droga não, né? Negativo Injetando porcaria, nada, né? Negativo Sou policial civil Ah, boa garota É isso Só um minutinho Espera aí Vou dar uma picadinha Nisso aqui É jogo rápido Vai sentir nada Só uma picadinha Aí Sentiu alguma coisa? Nada Beleza Vou te dar um analgésico Se você estiver sentindo alguma dor Dor de cabeça Tontura Vai passar, beleza? Só um minutinho Que eu vou pegar aqui O analgésico Aqui pro senhor Vamos pegar um analgésico Pra ele Analgésico É Quantidade 1 Certo? Vamos colocar aqui Vou te passar O analgésico Aqui, jovem Enviar Deixa o negócio O senhor ali Chegou aí o analgésico? Muito obrigado, médico Beleza, guerreiro Como é que é o nome do senhor? Ou qual o nome? Eu posso te chamar? Gustavo Gustavo Prazer, Gustavo Montenegro Tá precisando tomar as ordens aí Tranquilo Se precisar também Da felicidade Tranquilo O senhor tá precisando De alguma coisa Água Algum lanche Tudo certo aí? É Tudo certo, sim Tranquilo Precisou É só ligar Tá ok? Bom trabalho pro senhor aí Melhoras Bom trabalho pro senhor também Muito obrigado Então bom dia Tá precisando de alguma ajuda ali, guerreiro? Alguém se machucou lá? Não, não Não, não Não, não Não, não Beleza Tá precisando Tão mais ordens, tá? Disponha sempre do corpo de bombeiros aí Obrigado, mano Bom trabalho pro senhor aí Valeu, bombeiro Bom trabalho Tamo junto, irmão Aí ô Thiago Eu vou ter que É Sair aqui mais rapidão Tranquilo Tá aí pessoal Acabei de fazer mais um RP Muito top Com o pessoal aqui de frente A delegacia da polícia civil O guerreiro ali passou mal Deve ter sentido calor Alguma coisa Desmaiou Fizemos o tratamento com ele Deu tudo certo Vou continuar o chamado Não para aqui na cidade Se você tá afim de jogar um RP Já sabe, né? Zona Oeste RP Tá no comentário O Discord da cidade Pra você que gosta de fazer Que é um RP saudável Raiz Cola aqui, beleza? Quer uma coca ou Albertino? Eu quero a coca Eu quero a coca O que tu quer, saudade? Pô, pra mim tá tranquilo, sargento Não quer não? Pega aí, pega aí Só pega o bagulhinho Não passei, não passei Coronel, quer o que? Uma coquinha ou um Sprank? Ah, prefiro um Sprite Sprite, velho Sprite, Sprank 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 é o que tem na... Sprite, lemão Sprank parece aquele bagulho de filme adulto, erótico Aí, doutor Fala comigo, guerreiro Fala, guerreiro Você tá de bom humor hoje Ô, agradeço demais, viu? Que isso Vou com ele agora Obrigado, hein? Bom trabalho, senhores Valeu Olha, eu já ganhei um sanduba Tá vendo aí? Por que que é bom você trabalhar pra sociedade, ó O pessoal da polícia militar Do 41 acabou de chegar Já ganhei um sanduíche Certeza que eu vou ganhar um Sprite, mano Alguém vai pagar um Sprite pra mim Certeza Eles são muito top, mano Os caras são massa Eles estão em duas viaturas? O bagulho com o doce Ó, mas daí... Ó, mas daí cadê as mesinhas daqui, cara? Pô, o cara que tem as mesinhas Ó, os polícia queriam sentar, comer um lanche, tá ligado? Carioca é muita gente boa, irmão O cara não gosta de polícia É verdade, eu vou pegar a tangelina aqui 8,49, tá? Mano, que top esse RP aqui, irmão É por conta, você tinha por conta? Depois eu mando os meninos pra cantê O comandante tá aí, ó O maior patente da polícia militar tá aí Vai brincando pra ver Aqui só tem matador, rapaziada Lembra aqueles personagens? Pessoal, vamos lá, arebaba É o arebaba É o arebaba Aí, vamos lá, uma batatinha também Ai, como dera O castro não traga aqui, não O castro vai comer o cara Qual foi? Vamos lá no batalhão lá? Vamos fazer o quê? Vamos lá, vamos ficar o castro, ó Vamos aí, João Bom trabalho pros senhores aí Valeu, valeu, doutor Tamo junto É isso, pessoal da polícia militar Sempre educado aqui, ó Fuzil pra fora, vai brincando Vai, tenta dar fuga 10-200 pra ver Zona Oeste, RP, rapaziada Zona Oeste, RP Season 2 Servidor com roleplay raiz Sejam todos bem-vindos RP dos meninos é muito massa, 41 Vambora, vou descer ali Bater o ponto, vamos almoçar Tá na hora Ele tá com você aqui no veículo Ou que você tem que ir atrás de vocês? Como é que é? Ah, é eu Ah, é você? Ah, vem cá, vem cá Só sai do meio da rua aí Pra você não se machucar O que aconteceu? Fala comigo Ah, eu bati a cabeça Você bateu a cabeça? Mas você caiu de algum lugar alto? Como é que foi? Não, não, não Andando mesmo? Você não foi de moto? Alguma coisa? A gente tava brincando ali, né? Aí, um tatózinho assim Eu, bouh, caí do meio da cabeça Show de bola, entendi Você tá sentindo alguma coisa? Não, só da cabeça mesmo Beleza Machucou nada? Tá sentindo dor? Nada? Não, não Quer tirar um raio-x? Não, não Beleza, beleza Você sabe o seu tipo sanguíneo? Vem aqui rapidinho Vem cá, vem cá Vem aqui na salinha aqui, ó Chega aí, rapidão Entra nessa salinha aqui, ó Essa aqui pra curar ativo Chega aí Aí, quem que é? É você aqui, né? É o que tá de braço? Quem que é? Não, é ele É ele Peraí O que não precisa de atendimento Só espera ali do lado de fora Aí, valeu, garoto Vem cá Vou tentar fazer um tratamento No senhor aqui Como é que você chama? Posso te chamar por algum nome? Algum apelido? Alguma coisa? Só pra mim Eu gosto de conversar com as pessoas Mano, pode me chamar de Pereira Beleza, Pereira Só um minutinho, tá? Você não sabe qual é o seu tipo sanguíneo, não, né? Não, meu pessoal pode não estar comigo Tranquilo, tranquilo Só um minutinho Vê se você tá sentindo alguma coisa aí Ai Sentiu alguma coisa? Calma, calma, calma Já tirei, rapidão Doeu? Só passar um álcool aqui Beleza, meu querido Eu vou te dar um remedinho aqui, ó É... Hum... Vamos enviar Aí, garoto Vou te passar um analgésio aqui Se você tiver com alguma dor de cabeça Alguma coisa aí Alguma dor forte Você toma isso aí, fechou? Tranquilo Já tem 10% Já quantos ficou? Nada não, meu querido Precisando tomar as ordens aí, tá? Ah, não E ó, não esquece não Esse bebê não dirige Coloca o cinto de segurança Bebê não, bebê não Demorou então Boa noite pros senhores aí Obrigadão, doutor Tamo junto, irmão Precisou, é só ligar A gente tem um telefone aí também Por aqui, ó Precisou, aí é só ligar Tranquilo, liga sim Ô, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Tá, tá Machucou aí, meu querido? Um pouco, doutor Ô, próxima vez Você pode colocar o carro lá dentro Sem problema É melhor, viu? Só entrar com o carro Você consegue me dar um machudinho aí também? Machucou aí? Deixa eu dar uma olhada aqui Você sabe qual que é o seu sangue? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo te dar uma moral aqui Pera aí A menos Seringa A negativo Beleza Cara, pior que eu já te falar Minha seringa tá só lá dentro na salinha Você quer ir lá? Vamos lá, pô Vamos lá Estaciona o carro aqui, jovem Pra você não machucar aí Me acompanha aqui, por gentileza Aqui Vamos levar os caras lá dentro, né, irmão? Ele machucou Vou tratar ele na minha salinha Pode entrar aqui, jovem, ó Beleza Qual que é o seu sangue? Você lembra de cabeça aí? É A negativo A negativo Como é que eu posso te chamar? Pode chamar de Tavinho Tavinho, beleza Ô, meu querido Aí, só... Você consegue ficar lá fora Só pra me fazer o tratamento nele aqui? É jogo rápido É Tavinho, né? Vou fazer aqui Fica de lado um pouquinho aí pra direita Só pra me aplicar uma injeção no senhor Assim? O senhor usa algum tipo de droga? Alguma coisa? Negativo Você não injeta nada na V, nada não, né? Essas porcarias não Beleza, beleza Eu tenho medo de morrer tido Tá certo, tá certo Peraí, vou aplicar uma injeção aqui no senhor A negativo, né? Isso Não, não, vai doer não Vai doer não Vai doer não Beleza A negativo Agora eu vou vir aqui no meu inventário A negativo Cadê o A negativo? Vou jogar pra cá Vou vir aqui pra fazer o tratamento Agora eu já peguei a mão Se der pra você usar a agulha de bebê Vai, vai, vai Não, não, não Já foi, já foi Já tá indo, tá indo, tá indo Vai doer nada Acabou, acabou Boa, boa, boa Que isso, pô O pai tem a mão leve Negativo Tem a mão leve, irmão Tá sentindo alguma coisa? Tá melhorando? Tá, tá melhorando Aqui, vamos ver Deixa eu ver se eu tenho analgésico Pra te passar aqui, peraí Beleza Vamos ver se eu tenho analgésico Analgésico, certo Eu vou pegar a quantidade Um Vou jogar o analgésico Passar, vou passar pra ele É, vem aqui no meu inventário Aí, doutor Tá melhor usar Usar É, passar Enviar Tá aí, meu querido Te passei um analgésico Você sentiu alguma dor de cabeça Alguma dor no corpo aí Mal estar Você usa esse analgésico Pode crer Valeu, doutor Fechou Tamo junto Precisando Tamo aí Valeu Falou Usa o cinto de segurança, irmão Pode crer Demorou É isso, rapaziada Fazendo meu RP do jeito que eu posso Tentando ao máximo Simular a vida real Tratando todo mundo bem Falou, doutor Falou, pessoal Boa noite pros senhores aí Beleza, tô vendo Beleza, tô vendo Tô vendo, tô vendo É isso, meu querido Cuidado aí Cuidado aí pra vocês não machucar Pode crer Tamo junto Tamo junto É isso, senhores, tô aqui pra trabalhar Tá, opa, tô aqui pra trabalhar Ah, meu trabalho é esse, tô ajudando o pessoal aí, ó Fiz o que eu podia Atendimento 24 horas Emergência 24 horas Bombeiro do Rio de Janeiro Tô jogando na cidade Zona Oeste RP Mano, a galera tá fazendo RP muito massa Se você curte fazer aquele RP Se você gosta de jogar simular a vida real Se você tem tempo Pra dedicar um pouquinho do seu tempo Pra brincar, se divertir Depois que você chega dos seus estudos Do seu trabalho Brincar, se divertir Aqui é a cidade certa Zona Oeste RP O Discord do pessoal tá aí Se você gosta Você vai ser muito bem-vindo Aqui na cidade, beleza? Sou o responsável pelo Corpo de Bombeiro Tamo às ordens Coronel Bob 24 horas Ao dispor de vocês aí, beleza? Tamo junto E até a próxima gameplay Tchau Tchau